E aí galera, tranquilos? Então estou novamente aqui pra trazer mais uma hunt na nossa querida Outland Desta vez na Outland East, tá? É... mais especificamente uma hunt de Murkrow Murkrow, nosso corvinho camarada Murkrow, não sei falar o nome dele Ele é um pokémon do level 50, tá? Ele tem um boostzinho na Outland Os drops dele, é... ele tem duas stone que ele dropa E tem o único item que vale a pena, é esse Dark Beak Na minha aventura diária, eu vi que o Dark Beak, que nem eu recomendei vocês Estava com um preço bem alto, então... Eu vim encaçar ele aqui e aproveitar, vou gravar, tá? Engraçado que tem essa área de raio aí, né? E essa área do tipo veneno e fantasma Nem a própria área que tem o tipo elétrico, ela é desse jeito ali Não entendi muito bem a ideia, tá? Aqui está a localização da hunt Ela fica bem pertinho, tá? Toma cuidado que pode ter um nidoquinho lourado aí Pra não ter complicação E o segundo cuidado antes de chegar na hunt É... esse fantasma aqui que fica logo à esquerda Esse fantasminha camarada Ele... dá muito dano, tá? E ele pode explodir teu pokémon quase morrer uma vez aqui Então corre direto pra escada ali Até eu peguei o caminho mais longo A escada fica no canto direito Dentro dessa casinha tem uma descida ali Pra hunt de Gengar, tá? Eu vou trazer vídeo que dá pra caçar ali também A entrada da hunt é essa âncora ali Eu fui ver o que o Joel tava fazendo ali parado faz tempo E é só clicar na ponta da âncora que você entra na hunt Dica de passagem, essa hunt mais bonita na minha opinião da Outland Muito bem feita, tá? Pode dar uma bugada na vista que ela é meio transparente Mas ela é muito bonita mesmo, sabe? Nossa, eu acho tipo muito top Você fica fazendo um círculo em volta dos barcos Tudo, eu acho muito foda essa hunt Então é isso, galera Em relação ao nosso corvo Que nós vamos caçar hoje Ele é... é uma hunt tranquila, tá? Ele só é meio chatinho Porque ele dá muito confuso, tá? Então dependendo da situação Você pode dar uma enrascadinha aí, tá? Eu já morri nessa hunt uma vez É... eu vim fazer primeiramente 10 minutos aqui Pra mostrar hunt, sabe? Porque eu achei que 4.3 Tava um drop muito baixo Achei que não ia dropar tanto esse... Esse bico do corvo ali Então eu comecei a caçar Fiz uns 10 minutos, tranquilo E eu vi que dropou bastante, sabe? Chegou a dropar quase 100 Então tipo assim, não foi 10 minutos Foi menos 10 minutos Vocês viram ali que, ó Mal comecei Já tenho 15 Então eu falei, opa Acho que aqui dá pra fazer Porque essa hunt Ela é uma hunt boa de fazer O chão, o solo Ele é um neutro Que eu chamo, né? Você não tem nenhum Dalgrade de velocidade E... Esses pokémonzinhos Eles correm muito Eles tem um boost de velocidade Que eles chegam rapidinho Só tem essa chatice de usar Esse golpe Esse wing attack ali Ou pursuit, se não me engano Que ele fica um pouco desaparecido Mas ele volta, tá? Então é uma hunt dinâmica Dá pra fazer um XP legal Eu vou botar na tela ali pra vocês Eu fiz 2.4kk XP boostado Então como eu disse Eu voltei aqui e falei Não, essa gente tá muito boa Eu vou fazer Acho que dá pra fazer uma grana boa aqui E aqui tá a importância De você sempre tá tendo ao mercado Sabe? Porque assim É... A última vez que eu cassei aqui Já faz um tempo Tava custando menos da metade Esse item que dropa dele Esse bico do corvo ali É... Dark Bic Bic Eu acho mais bonitinho Falar bico do corvo É... Só que dessa vez Tava bem valorizado Sabe? Então como é um item que Quando você entra na hunt Você entra que tá dropando muito É... Vale a pena É... Meu Shiny Golem Ele tem luck 6, tá? Assim Vez em quando dá umas procadas Só que assim Não é nada que vai fazer tanta diferença Eu acho que se você vir aqui Sem o luck Você também dropa bastante, tá? Mas tem aquela questão, gente A questão do held é muito pessoal Tem gente que visa o lucro Eu no começo Eu mais coloquei E comprei meus pokémon É... Porque era recomendação até Quando eu procurava vídeo no youtube Não tem tanto Na época também não tinha Tinha menos Mas a recomendação era tipo Ah, luck é o melhor Luck é melhor Só se você quiser ruxar Compra XP E é bem poucos que eu falava do boost Sabe? Eu se eu pudesse Se eu... Como eu disse Se eu tivesse começando do zero E eu vou fazer uma série aqui Ó, deu uma assadinha Eu viu? É... Eu colocaria tudo boost Ou ataque Porque futuramente você vai usar Né? Você vai usar isso na Nightmare A maioria dos pokémon que você usa Na Outland Você vai levar lá pra Pra Nightmare, né? Tem clã que usa só um pokémon Então... Tipo assim Você já sabe que se colocar um... Juntar um dinheiro E colocar um... Um ataque bom nele ali Um ataque 6 Ataque 5 Você vai com ele até Né? Depois o 300 Então eu colocaria tudo ataque Ou defesa Dependendo do pokémon Aí ó O mercado me caguetando É... Galera Essa Hunt é bem de boa, tá? Ela pode ser como eu disse Um pouco confusa Porque ela é transparente, tá? Pode dar um pouquinho De dor de cabeça Porque você... Ó lá Você tá vendo que você enxerga Lá embaixo do meu pokémon Você tá vendo Mais pokémon lá embaixo Até o Nidoking lá embaixo Lá então Pode bugar Mas a ideia dessa Hunt É você fazer um círculo Em volta dos barquinhos Passando pelas pontes Aí ó 222 Terminar essa Hunt Quase 223 Se não fosse pela minha morte Tonga nesse lugar Porque eu morri, né? Foi... Fui muito ganancioso Na hora de... Lurar E acabei morrendo É... Você pega Algum do... Não são todos os barcos Que tem a... Essa parte de baixo, tá? Se eu não me engano São dois ou três no máximo Então você vai se acostumando Na primeira volta De qualquer Hunt Você vai meio que assim Embananando Indo pra lá e pra cá Eu mesmo às vezes voltei Achando que eu tava indo certo Mas... No fim Quando você tá ali Uns 10 minutos de Hunt Você já sabe tudo já Fica uma memória muscular boa, tá? Então é isso Como eu disse pra vocês Nesses 10 minutos Eu fiz tranquilo Ali eu gostei bastante Eu falei Não, vou fazer uma hora Então pra fazer A conta total Pra mostrar pra vocês Quanto eu tive de lucro Eu volto então Depois que eu tiver finalizado Essa minha uma hora Tá? Lembrando Se vocês quiserem Que eu deixo o vídeo acelerado Eu gravo uma hora E deixo acelerado Mas eu acho que Tem gente que não gosta Prefere ver só o resultado da Hunt Então é isso Então daqui a pouco Eu volto, tá? Lembrando que Vou deixar bem frisado Eu não terminei uma volta Mas é só fazer Esse contorno Nas pontes Que todo o barquinho Que você chega Tem uma ponte Se ela não tá Na parte de cima Que você chega Ela tá na parte de baixo Então Explorando ali É bem Dá pra... É bem indicativo Onde que é o caminho Tá bom? Então é isso Até daqui a pouco E... Falou! Então estamos finalizando Na verdade já acabou A minha boost Aqui Fiquei uma horinha Peguei aquela boost semanal Inclusive Use as boost semanal Gente Use que Se você deixar guardado Muito tempo Você acaba perdendo elas, tá? É... Vou matar essa última Boxinha de... Do nosso corvinho camarada E vamos lá ver Em cerule O nosso lucro, tá? É... Quase cheguei no 223 Eu peguei 2.4 Quase 2.5 KK bustado É boa XP, tá? Então vamos abrir aqui No total eu farmei 812 Bico do corvinho ali Dark Bic E eu tinha mais 90 e pouco No... No market Que eu tinha farmado Aqueles 10 minutos No início do vídeo Então Contando por cima Foi 1 hora e 10 De... De hunt Vamos lá galera Agora que vem a parte legal Lembrando, tá? Vou frisar bem É o preço atual Do market Do meu servidor Aurora Pode ser que no seu servidor Seja diferente E o valor dessa hunt Seja, né? É... Menor ou maior Então Sempre olhe o mercado Do seu servidor, tá? Então é isso aí Olha o nosso valorzinho Tava 610 O... Mais barato ali Eu coloquei 609 Mas como foi recente Eu... Não cheguei a vender Então coloquei tudo Juntei Todas essas... Esses itens E vou fazer a venda aqui É um valor bem bom Sabe? É um valor bem bom Mas é aquilo que eu disse Pra vocês É a questão Do valor do item Da criatura, tá? Então fazendo a venda total A 609 Mais barato Dá Praticamente 600k Galera É muito dinheiro A hunt de maó Ele chega a chorar Mas é assim Como eu disse Não use isso Como vida e regra Ah não Isso aí é melhor hunt Pra farmar dinheiro Não É o valor do mercado atual Se o item da maó Ele subir Ela vai subir também Assim como qualquer item de hunt Lembrando Isso eu cheguei a comentar Nos vídeos anteriores Hunts que Muita gente não caça A tendência é sempre Os itens ficarem mais caros Pode ser algo Tipo que Não conte muito É Algo meio óbvio Na verdade Só que tem que sempre frisar Tá? Olhem o preço do market Gente É uma dica Pra quem quer fazer dinheiro No jogo Eu dropei 10 stone darkness Mas ela tá 6.1 Então Deu 60k ali Tá bem Bem ruim o preço Só que o preço da Da stone fear Aqui Ela tava muito boa Sabe? Tava muito boa mesmo Tava 7.5 ali Então tipo Não que seja excelente Mas Se tratando de uma De uma stone assim De De pokémon voador Eu nunca Você pegar um 7.5 Ali é meio difícil Sabe? No meu servidor Ela é um preço Meio Meio altinho 7.5 Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado E Até o próximo vídeo Aproveita aí Se tiver esse preço Do bico do corvo Acima da média Falou Abração Então e fui Fui Tchau 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 Tchau